Na semana passada falamos sobre o livro Você é o Placebo. Nessa semana eu quero compartilhar com vocês o livro O Paladar Não Retrocede, do Ferreirinha. Eu acho esse livro, o título dele eu acho fantástico, formidável. Não sei se você já teve a oportunidade de de repente ter experimentado um prato, por exemplo, você foi a Portugal e comeu uma bacalhoada, e aí a sua referência do que é o melhor bacalhau mudou completamente. Ou você vai para o Espírito Santo e come uma muqueca, e de repente o seu referencial de muqueca muda completamente. Ou mesmo você toma um vinho que algum amigo apresenta para você, e a partir daquela experiência o seu referencial sobre o que é um bom vinho se transforma completamente. A verdade é que todas as vezes que experimentamos algo que nos dá uma sensação incrível, automaticamente o nosso sistema memoriza isso, e esse passa a ser o nosso novo referencial de qualidade. E é basicamente isso que o Ferreirinha trata nesse livro. Ele é um especialista do mercado do luxo, um consultor hoje requisitadíssimo para trazer a experiência do luxo para diversas marcas, e neste livro ele compartilha então quais são as nuances, os detalhes, para que a gente possa gerar a emoção e essa sensação que o mercado do luxo consegue gerar, mas independentemente do seu segmento. Como é que você leva para o seu segmento, para a sua realidade, mesmo que o seu produto, mesmo que o seu serviço seja para o mercado e um público popular, ainda assim dá para tirar diversas lições do mercado do luxo para que você possa aplicar no seu negócio. Então fica aqui a dica dessa semana, o paladar não retrocede. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.